Olá pessoal, tudo bem? Comandalei de novo, tudo bem com vocês aí? Pessoal, eu trouxe um vídeo e mostrar pra vocês aqui Eu vou estar tirando e reutilizando o mesmo vaso sanitário, beleza? Fazendo notificações pra poder estar sentando o elo, tudo bem? Se você gostar do canal vídeo útil, não esqueça de inscrever-se, dá um like Compartilha pra ajudar no crescimento do canal Comenta também pra gostar de conversar com vocês, tudo bem? Olha aqui, ó pessoal, manutenção no banheiro No vaso banheira Olha a rachadura que tá hoje lá da rachadura, não tá no cano aqui, ó Ela pinga na água, pinga na água, pinga na água aqui, ó, derramando Agora eu vou estar tirando ele daqui, ó Vou estar fazendo manutenção, colocando o cano aqui Pra poder estar desperdício de água, entendeu? Aí eu vou estar tirando com jeito ali pra não quebrar Tirando aquele marrita aqui, tirando Batendo devagarzinho aqui, ó Estou aqui apresentando-se no cimento aqui Pra não estar quebrando vaso Aí eu vou estar fazendo manutenção ali, ó Estou quebrando aqui Poder estar enfiando um cano aqui dentro aqui, ó Poder estar emendando aqui, colocando aqui de novo Poder estar evitando desperdício de água E a água corre Economizado, entendeu? Economia de água Pra pingar na água assim, pinga muitos litros de água por dia Uma gotinha de água, pinga aí uns 2, 3 litros de água por dia Isso aí eu vou estar fazendo manutenção no vaso Olha aqui, o que é cimento que foi colocado por baixo aqui, ó E não tem necessidade E colocou uma navegadação aqui no meio Aí eles colocaram o cimento e colocaram uma navegadação Tem uma navegadação aqui, ó E aí 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 Tem muitos anos que eu vou sentar os vasos aqui Pra não ser por qual motivo E não tem necessidade pra gente colocar hoje em dia Não precisa colocar isso aqui não Coloca um pouquinho de argamato De rejuntos se quiser aqui do lado aqui, ó Pra ver Um pouco de rejuntos pra rejuntar por baixo do vaso aqui na beirada Pra não entrar água e nem sair cheiro E E Põe a vedação O anode de vedação no meio Tem muito cimento aqui, ó Preciso cortar com serra mármore aqui E tô quebrando aqui com a talhadeira Usando a talhadeira pra cortar Talhadeira e o martelo Olha aqui, ó Cortei o excesso de concreto Tava aqui de massa De massa De massa pra cima aqui Agora eu vou estar colocando o vaso, entendeu? Vou estar sentando nela aqui Vou usar um anel de vedação Aqui Depois eu vou estar colocando Uma argamassa aqui beirada Pra poder estar colando o vaso, entendeu? Olha aqui Eu vou usar um anel de vedação aqui, ó Eu uso tirar esse anel aqui Esse preto que tem nela aqui, ó Eu coloco sem ele, entendeu? Eu tiro fora e coloco só ele aqui, ó Coloquei o cano aqui já Vou estar usando esse mesmo buraco aqui pra ver se consigo colocar o parafuso Esses parafusos aqui Eu vou usar os mesmos buracos sem precisar furar de novo Os buracos ficaram muito apertados Eu tive que me larguer e ser eles com outra broca Então é isso, pessoal Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever-se Dá um like Compartilha pra ajudar no crescimento do canal Comenta também o que eu vou estar conversando com vocês Tudo bem? Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau